Para nós da NSI foi um prazer participar de mais uma edição da Intermodal, onde pudemos apresentar o Portal Único Brasil, a primeira rede de relacionamento para os profissionais de comércio exterior. Em primeiro lugar, muito obrigado à NSI por ter nos dado a oportunidade de estar aqui na Intermodal, ao Instituto Aliança Procomex, explicando e trazendo os nossos projetos para melhorar o comércio exterior no Brasil. Tem sido uma oportunidade muito boa ter trazido os projetos e ter sido apresentados aqui, e eu tenho certeza que a Intermodal terá sido um sucesso esse ano e será o ano próximo também, onde nós esperamos estar. Cadastre-se no nosso Portal, é um convite de todo o time da NSI. Cadastre-se no nosso Portal